Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de raças diferentes aqui no Minecraft Para você que não sabe como é esse vídeo, eu sou uma raça de animatronic Prazer, eu sou o Starlight Freddy E eu vou lutar contra clones meus usando as minhas magias próprias do meu animatronic E quando eu derrotar eles, eu vou pra uma outra dimensão conhecer o próximo animatronic Então, vai ser assim até encontrar o terceiro e último animatronic Então se vocês querem ver quais são todos esses animatronics e quais são as magias deles Venham comigo E aí galera, aqui eu falei Speed E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E seguinte galera, antes de começarmos a nossa aventura de hoje Eu quero pedir para vocês, caso você for novo aqui no canal Que você não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Porque mano, estamos quase chegando a 300 mil inscritos E mano, o seu like é essencial também Porque aí o YouTube vai ver que você gostou do vídeo E vai recomendar mais vídeos para você, ok? Então, dê seu like, se inscreva e ative o sininho Que isso me ajuda, ó, pra chuchu, beleza? E como eu mostrei pra vocês, eu sou o Starlight Freddy Mano, olha aqui velho Olha, eu sou bonitão Eu sou um Freddy de suspensório É literalmente eu se fosse um animatronic Porque pra quem não sabe, a minha skin de animatronic É uma que tem... Minha skin de animatronic é essa ideia Minha skin de Minecraft é uma skin que tem suspensório e tudo mais Ela é muito bacana galera Mas mano, olha, como vocês podem ver Eu tô aqui com o pãozinho E lá na frente tem os Tormented Freddy's Que são os Starlight, só que totalmente quebrados velho Eles vão me impedir de chegar até a próxima dimensão Eles vão conhecer o próximo animatronic Então, o que eu tenho que fazer? Galera, eu vou ter que tentar derrotar eles E pra isso, eu tenho aqui a minha magia E eu vou confessar pra vocês Eu já estava mexendo na minha magia Um pouco antes do vídeo começar, velho É sério, é sério, é sério Olha aqui, essa magia aqui, ó Tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui que aconteceu? Olha só isso aqui, ó Vou usar minha magia, ó Ela demora pra carregar Mas quando ela carrega Mano, olha só o que acontece Quando ela carrega, galera É uma tempestade de gelo Cara, é uma nevasca É uma nevasca, velho Literalmente, mano E mano, essa habilidade é muito forte Eu não sei como que faz pra usar ela Perto dos animatrônicos, não sei Talvez, pode ser que congele eles Mas nós iremos ver por agora, ok? Olha, eu tenho uma outra habilidade Que ela aumenta o meu speed, velho Eu fico cada vez mais rápido Ou seja, eu fico dois speed Já que eu sou um speed Eu vou ficar mais um speed Ah, meu Deus Que piada é essa, velho? Mas beleza Vou mostrar pra vocês A minha próxima habilidade Minha próxima habilidade se chama Ice Bash Ice Bash é literalmente Um vento gelado Olha só isso aqui Que doideira, cara Mano, doideira demais Eu também tenho Ice Brief Que Ice Brief é uma magia pra mim Ai Meu Deus do céu É uma magia pra eu flutuar Olha só isso aqui Que bacana Uh Ó Ai Ai Nossa senhora Quase que eu morri Quase que eu fui pro brejo, velho Mas eu também tenho uma outra magia Que agora Essa magia Eu irei testar nos animatrônicos Cara Sinceramente Eu vou Deixa eu ver se eles vão me atacar Eles Ó Ai, seu pai de amor Olha essa magia aqui, ó Boom Rapaz Pode vir pra frente Pode vir pra cima Atualmente, Fred Você não é de nada Seu Zerruela Olha isso aqui Ele literalmente morreu Então eu vou aqui agora Usar minha magia de Ice Storm Dentro Entre todos esses animatrônicos Vamos ver Se eles vão ou não congelar Ó Boom Nossa Ficam todos congelados, cara Que doideira, velho Que doideira demais, mano Deixa eu ver Ice Bash Se dá algum dano neles Rapaz Nossa Essa aqui é braba, velho Literalmente matou os animatrônicos, velho Que estavam por perto, mano Que doideira de magia, velho Meu amigo Ó Vou testar ela de novo Boom Rapaz Eu acho que mirando assim Nos animatrônicos que estão por perto, velho Ela é hit e kill, velho Ai, meu Deus Pera aí Ih, rapaz Eu jogo o animatrônico lá pra frente Toma Toma E eu tenho minha habilidade secreta também Além disso, galera Eu tenho uma habilidade secreta Que é essa daqui Eu consigo teletransportar para qualquer lugar, velho Que demais, né Agora Deixa eu colocar aqui a minha Ice Bash E vou utilizar nesses Freddy's aqui Opa Matei três dessa vez Rapaz Congelou aqui também, velho Olha O rio tá todo congelado Vou usar essa Explosion Boom Ih, rapaz Meu Deus Todos eles foram quebrados, velho Se um gelo quebra Os outros gelos também quebram, galera Pelo amor de Deus Aqui, ó Boom Boom Empurra ele lá pra cima Ele cai e morre, velho Agora deixa eu usar mais uma Ice Bash Para ver quem vai morrer dessa vez Boom Nossa Eu acho que morre três por vez, galera Eu acho que literalmente morre três animatrônicos por vez Cara Agora Ih, rapaz Os animatrônicos estão ficando nervosos comigo Os animatrônicos estão ficando nervosos comigo Boom Meu Deus do céu Calma, calma, calma Ice Storm não Ice Bash Meu Deus Eu liguei o Speed sem querer, velho Ice Bash agora Olha Boom Rapaz Mexe comigo pra vocês verem Os seus animatrônicos feios Aqui, ó Eu dou uma sua em vocês Começou até chover Tão forte que eu tô ficando contra esses animatrônicos, velho Boom Agora faltou o último animatrônico E Bem Morreu, galera Agora, mano Eu irei para a próxima dimensão Conhecer o próximo animatrônico Então já faz assim, mano Comenta aí embaixo Qual animatrônico vocês acham que vai estar na próxima dimensão, velho Eu chuto aqui Que pode ser, sei lá O Golden Freddy Eu não sei se o Golden Freddy já apareceu aqui Mas pode ser que ele apareça Então vamos ver Vamos entrar aqui E vamos ver qual animatrônico que nos espera lá no Nether, galera Hum, olha Eu tô com muito... Ó, cá estamos no Nether Ai, ai, estamos queimando Calma Meu Deus do céu Pera, agora que eu parei pra pensar As minhas habilidades são totalmente ruins aqui perto, velho Rapaz Jack Ah Ai Que isso Do nada Oi Nossa Eu sou Eu sou Starlight Freddy Pelo que eu vi aqui, ó Você é o Starlight Foxy, Jackson Ah Nossa, olha Esse aqui Todos eles eu acho que usam suspensório, não é mesmo? Uhum Todos usam suspensório Coisa que na sua skin tem, né? Suspensório com a gravata borboleta Isso mesmo Tá falando Se eu fosse animatrônico, eu teria um Starlight Olha só Eu não tenho gravata borboleta Ih Eu tenho Olha que bacana Mas, Jack Bom Olha, eu não sei se você sabe Mas eu tenho algumas habilidades E deixa eu ver se eu... Deixa eu testar uma habilidade aqui Pra ver se ela funciona aqui, ó Vou usar e... Ei Rapaz Eu congelei o Nether E você me congelou junto Nossa, eu tô vendo, cara Você tá literalmente congelado Rapaz Aí Você esquentou? Não Faz alguma coisa pra esquentar Vou tentar Peraí Como você soltou esse fogo? Ué, eu tenho poder de fogo Sério? Uhum Uhum Então me mostra todos esses poderes Ai, tá bom Primeiro eu usei o fogo eterno em mim Só que não tá ajudando em nada É Olha, Jack Por se chamar fogo eterno Eu acho que você vai ficar queimando pra sempre Eu sei, mas, né Ainda não tô descongelando Que é o caso Ai, por que você usa em mim? Tem isso aqui também Ah, tá Não é o fogo eterno não Não, é o fogo normal Ah Não, não é o eterno não Aham Bacana, bacana E mais qual? Aham Eu tenho aqui Great Explosion Que olha lá Aquela ilha dali, ó Tô vendo Que isso? Nossa Parece que uma habilidade minha Chamada Explosion Boom Mas é a minha menorzinha Eu tenho algumas aqui Que eu acho que não seria uma boa Usar assim, não Porque elas são um pouco Vamos assim dizer É Como é que se diz? Elas são um pouco Destrutivas demais Então que tal nós usarmos Naqueles Tormented Foxes Seria uma boa, hein Então usa neles Eu quero ver suas habilidades neles, Jackson Tá bom Eu vou usar meu Vou usar um daqui Que é bem perigoso O Explosion Cataclism Uh Explosion Cataclism, velho Tá bom Pode usar, hein Você precisa ir até o meio deles? É Preciso Só que demora bem pra carregar Parece a minha A minha da Levasca Ah, demora demais Calma, tá quase indo, hein Tá quase indo? Ah, tá quase indo Tá Nossa Senhora Rapaz do céu Pelo amor de Deus Jack Oi Meu Deus Olha a força dessa explosão Matou todos os Foxes Que estavam aqui por perto Todos? Só sobrou um O que não pegou no raio É sério? Aham Então usa a sua última habilidade nele pra eu ver Ou você tem mais de uma? Ah, deixa eu ver se eu tenho outra Hum Não, eu só tenho mais uma Eu tenho um Flaming Soul só Uh, então usa nele Usa nele aqui Vem cá, vem cá Ai Ai, 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 ai Rapaz, mano Quem imaginaria que a habilidade do Jack seria tão forte assim, mano Eu que não, galera Tá bom, Jackson Tô preparado Se afasta Me afastei Isso aqui também demora muito pra carregar Demora mais que o outro, mas demora Rapaz Mano, essas habilidades que demoram pra carregar são as piores Eu tô Eita, pega Que isso? Jack Jack O que que você fez? Eu disse pra se afastar Meu amigo O Jack literalmente destruiu tudo, galera Tudo mesmo, mano Pelo amor de Deus O Jack O que? Eu acho que eu já achei Eu já achei a próxima raça de animatronics Tá no mundo normal? Uhum Volta aí, volta aí Deixa eu voltar aqui, então Pera aí Luan Luan? Speed Oi Sou eu aqui, ó Seus arruelos Boom Você tá falando do além? O que que tá acontecendo? Oi, Jack Eu tô aqui atrás de você, ó Oi, Luan Atrás de... Oi, Sp... Ai O que é isso? Pera aí Você é o Starlight Bone Nossa Olha, é um bone descolado Deixa eu tirar o Jack daqui Ih, não dá pra tirar o Jack não, hein Ai, ai, ai Aí Você é o Starlight Bone Cara, que demais Então quer dizer que nós somos os Starlight Animatronics Que bacana E olha, Luan Eu não sei se você sabe Mas eu tenho habilidades de gelo O Jack tem habilidades de fogo E você? Me mostre as suas habilidades Habilidades mais místicas Místicas? Uh Como assim? Como vocês puderam ver Eu tenho a minha magia de míssil Que isso? Eu vi É o prim-prim-prim que você falou Rapaz Nossa, eles ficam Eles ficam fumacinha É, vai tirando Mas Eu também tenho outras magias Como Super velocidade Super velocidade? Ah, eu também tenho super velocidade Aqui, ó Mas não funciona Porque só pula Ah, se perrou Ah, que triste Peraí, você anda pulando? Sim, é que eu sou um coelho, né Eu não consigo cobrir lá Tá bom, tá bom Não, não Jack, não está rindo de você Lua, não está rindo de você Conversão de gravidade Que isso? Rapaz Quase que eu morro Bom, essa é mais duas Nossa Que habilidade foi essa, Jack? Eu... Super catarrão, né? Ah, é meu É meu próprio Ai, credo Tá bom Ai, que nojo Ai, quer saber Força mística Força mística Nossa, olha como que ele fica, Jack Ele tem um disquinho voador Olha Olha que bacana Rapaz Você fica contornado Bate em mim pra eu ver Ah, você não é lá essas coisas Ah, não? Não Escuridão Escuridão Fogo eterno Ai, eles um fogo eterno Que isso? Jack, cadê você? Tô só... O bom é que de tudo isso aqui só dá pra ver o Luan, velho É É Peraí, a escuridão fica pra você? Ice Bash Ah, não Não, minha escuridão não fica pra mim, não Hum, entendi Rapaz Olha só Atingiu até aqueles Starlight Bones que estão ali na frente, cara Que doideira Mano, o efeito não vai... Meu Deus, o efeito passa daqui Faz jogo da gente Ô, seu Zéuela Ih, eu, hein Ô, Jack Tá legal Ô, Luan Hã? Eu tive uma ideia Hã? Olha Primeiramente, como que tem aqueles Starlights ali longe Aqueles Starlights Bones, nós precisamos acabar com eles Eu vou até eles Usa minha habilidade de nevasca Aí, o Luan usa a habilidade dele pra jogar os animatronics pra cima E depois o Jack usa aquela última habilidade que nem deu pra ver porque eu tava morto Ah, tá, Flaming Snow Beleza Isso aí Só deixa eu ir até lá Ai, ai Aê, parou Ufa Rapaz, é tanto animatório que eu tô até travando, galera Vocês não fazem noção, mano Aqui, ó Ice Storm Tá, vou chegar no meio deles E carregar Meu Deus, Ice Storm demora, hein Um Dois Três E lá vai Ice Storm Cara Agora É hora Vocês vão se levantar um pouquinho também, desculpa Aham, pode ir Ai, meu Deus Ih, eles não foram porque eles estavam lá Isso, então o Speed levantou Ele tá a minha vez agora? Aham Ô, Luan Eu aconselho você a ficar um pouco longe do Jack agora Tá bom Deixa eu te falar um pouquinho da minha habilidade Ai, o Luan vai morrer É uma emissão Nossa É uma incrível explosão Travou a minha mãe Que isso? Que isso que tá Ah Que seco é esse que tá aparecendo Jesus amado Rapaz, o Luan Eu acho que é agora Escuridão Meu Deus, por que que o Luan usou escuridão, velho? Você tem problema, cara Pode usar escuridão nas kits, Zé, velho Não Eu usei esse bichinho Mas pegou em nós É, pegou em nós Ah, eu vou matar esses bichos logo de uma vez Tá bom Usa aquela sua habilidade lá de jogar todo mundo pro alto Todo mundo Vocês querem ser levantado pro alto, é isso? Ah, vai, vai Joga isso pro alto Todo mundo pro alto Vou tentar Boom Ai, foi só eu Jack, usa aquela sua habilidade mais apelona Porque eu acho que de todos os animatranhos aqui O Jack é o mais Mano, eu vou Você já usou? Ah, eu usei o Great Explosion Eu errei Ah, tá Eu já ia falar Meu Deus, é só isso Errei de ideia Eu já ia falar Peidinho de véia, Jackson Mano O Cataclismo Não para de chover, cara Tá Claro Porque ele deve ter invocado chuva, né? Vai, Jack Mano, ô Luan Eu aconselho a você sair um pouco de perto Assim Porque Se fosse o Cataclismo Meu Deus Por que eu saí de perto? Ah Você entendeu o porquê, né? Você entendeu Por que, né Luan? Rapaz Mano, não para de chover, cara Mano, beleza Bora acabar com esse Starlight Bone aqui Porque ele tá bugado Ah, morreu Morreu Mas, mano Galera Então, esse foi o vídeo Mano, vocês viram aqui As raças de animatranhos diferentes, velho Eu fui Starlight Freddy O Jack foi Starlight Foxy E o Luan Que foi o Starlight Bone Então, mano Comenta aí embaixo Qual foi o animatronic mais forte Que vocês acharam nesse vídeo Eu acho assim Que foi eu E vocês? Eu fui eu, claro, né? Você veio a minha esposa Cala a boca de vocês Então é isso, galera Um grande abraço A todos vocês Até o próximo vídeo E eu fui E aí Eu fui eu, claro, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.